Olá pessoal, essa aqui foi uma dúvida enviada para mim por uma aluna, Ana Clara, e eu achei interessante e resolvi trazer aqui para vocês. A questão falava o seguinte, se x vezes y é igual a x menos y, que é igual a 20, então x sobre y mais y sobre x é igual a... A princípio você pensa, ah, já sei, Ju, eu vou descobrir quanto que vale o x, vou descobrir quanto que vale o y e vou substituir. Então, é uma possibilidade, só que daria muito trabalho fazer assim. Tem uma dica especial para que você não tenha que fazer muita conta aqui. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar a resolver outros problemas. Eu sou a Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Como é que a gente faz para resolver um problema desse? Então, o primeiro passo é você mexer naquilo que você quer descobrir o valor. Como assim? Eu quero descobrir qual que é o valor disso aqui. Eu vou tentar mexer nisso para ver se sai alguma coisa, para ver se eu tenho uma ideia melhor do que eu vou precisar. Aí eu observo, isso aqui é uma soma de frações que tem denominador diferente. Quando você está somando frações que tem denominador diferente, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E o MMC entre X e Y é X vezes Y. Aí eu observo, X vezes Y dividido por Y vai dar X, vezes X vai dar X ao quadrado. X vezes Y dividido por X vai dar Y, vezes Y vai dar Y ao quadrado. Entenda. O que a gente precisa para resolver essa questão? A gente precisa descobrir quanto que vale X vezes Y e precisa descobrir quanto que vale X ao quadrado mais Y ao quadrado. O detalhe é que esse aqui você já sabe. Dá uma olhada aqui, ó. X vezes Y vai ser igual a 20. Então, aqui eu vou colocar 20. Falta descobrir, então, quanto que vale o numerador. Como é que eu vou fazer para descobrir quanto que vale o numerador? Eu vou usar essa informação. Aqui ele me fala que X menos Y é igual a 20. O que eu vou fazer? Como eu quero descobrir quanto que vale X ao quadrado mais Y ao quadrado, eu vou elevar os dois lados aqui ao quadrado. Ah, Ju, eu posso fazer isso? Pode. Agora é só você vir aqui e terminar de resolver. Confere. Produto notável. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vai ser igual a 20 ao quadrado, que é 400. Vou colocar em ordem. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2XY vai ser igual a 400. O fato é que eu sei quanto que vale X vezes Y. Então, vai ficar menos duas vezes. No lugar de X vezes Y, eu vou escrever 20. E isso vai ser igual a 400. Confere. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 40 vai ser igual a 400. Então, X ao quadrado mais Y ao quadrado vai ser igual a 440. Agora está resolvido. No lugar de X ao quadrado mais Y ao quadrado, você coloca 440. Olha o que vai virar isso. Vai ficar 440 dividido por 20. Esse zero cancela com esse. 44 dividido por 20 vai dar 22. E a gente resolveu sem ter que mexer com o sistema, sem ter que tentar descobrir quanto que vale o X e quanto que vale o Y. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, principalmente, se inscreve no canal. Porque eu tenho certeza que até a prova do Enem, eu ainda vou trazer muitas dicas como essa, que vão te ajudar a acelerar o seu tempo de prova. Um abraço e até a próxima.